E aí pessoal, beleza? Metralha Gamer aí na área. Tio, o bagulho tá louco hoje. Hoje que dia que é? Nem eu sei. Tô aqui fazendo um negócio... Nossa, meu Deus, tá na minha cara assim, ó, né? Cara, eu tô fazendo um negócio aqui, fazendo salgado, isso mesmo. Mas fazia tempo que eu não trazia na cozinha com o tio Metralha, ele esquenta com a minha casa não, cara. A casa é simples, mas cabe o cês aqui. Quem quiser fazer uma visita pro tio Metralha, pode vir aí. E eu tô fazendo salgado, cara, da seguinte forma. Dá uma olhada aqui, pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eu tô batendo a massa, tá ligado? Eu tô batendo a massa, tô ajudando o corte com a faca aqui, ó. Tá bom? Por quê? Essa massa, como eu fui padeiro vários anos, essa batedeira, ela bate por baixo. Então, por baixo, o que que acontece? Não mistura a massa muito bem por cima. Então, você vai cortando pra ela ajudar a dar aquela homogenizada na massa, cara. Então, eu vou fazer salgado, né? Faz tempo que eu tô aqui pra fazer, mas eu vou fazer pasticão, cara. Tá vendo aqui, ó? Presunto, queijo. Vou colocar aqui já, né? A mesa já tá no jeito aí, vocês podem ver. E, na cozinha, eu vou te metrar aí, eu vou fazendo salgado. Espero aí que vocês metam o dedo no live aí. Não sei se tá bom pra ver, gente, ó. Eu tô ajudando aqui na faca, cara. O negócio é pra ajudar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aquela massa, ó. Bem chique, ó. Eu preciso de uma batelhão maior, cara. Essa aqui só bate um quilinho de trigo. Ainda bate meio peidando ainda, cara. Eu tô aqui. E o que que eu queria falar pra vocês? Pra respeito de tudo. Galera, vocês tão vendo que tá tendo uma mudança nos vídeos. Os vídeos não tão sendo daquela forma que era antes. Paz, letra da game na área e tal. Não, sem intro, sem nada. Estamos entrando e já estamos mostrando. Por quê? Porque eu não tô mais fazendo um vídeo com aquele quilinho assim, não. Eu preciso gravar alguma coisa. Eu preciso trazer um conteúdo de foda. Eu preciso fazer o meu melhor. Tipo assim, quando eu digo meu melhor, não que eu não esteja fazendo. Mas é tipo assim, independente, cara. Eu posso trazer uma dica muito foda que vai ficar naquilo ali. Então, é que nem eu tô falando. Eu tô gravando pra se divertir. Tá chovendo de novo. Toda vez que eu gravo um vlog, sobe, né, galera? Deixa eu ver aqui. Acho que a massa aqui já tá do jeito, cara. Eu vou tá fazendo salgadinho. Seguindo o quê? Ah, letra, massa receita. Cara, é só vocês seguirem. Qualquer massa, qualquer massa. Massa doce, massa salgada. Dá pra você fazer tirar esse salgado aqui, entendeu? E... Olha aqui, olha só. Minha mulher comprou aqui, olha. Já tá. Mas tá gravando. Comprou salgadinho pra nós. Né, dona Xê? Sim. A patroa. E eu, a patroa e as crianças. Tá chovendo, meu irmão. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo, cara. Aqui em casa é assim. Tudo corre. E eu tô fazendo salgado. Daqui a pouco eu vou ficar mais de boa. Deixa eu ver. Eu acho que a massa já tá boa, cara. Eu vou até colocar a massa aqui em cima, aqui. Olha o jeito que a coisa bate. Pega, bate rapidão aqui. Pronto, já era. Se ligando. Pronto. Galera, olha a massa aqui. Salgadinho. Não enrola não, hein? Eu, vem cá. Ô Pedro, vem cá. Vem cá. Vem cá. Quem é você? Pedro. O Pedro? Fala oi. Fala oi, YouTube. Não, fala oi. Oi, Tô Bé. É, Tô Bé. Vai lá, vai. Olha a cabidota aqui. Essa aqui é a Maria Bethânia. Eu não. É a Maria Bethânia. Galera, eu vou tá fazendo salgado aqui, então. Acompanha aí. Tira a mão. Não pode pôr a mão aí, não, cabeção. Dá aquele likezinho. Nossa, tô filmando assim, né, galera? Não tá, cara. É que eu tô aqui tão curtido aqui. Tira, peraí, Zé Ruela. A carinha tá colocado aqui, então é lá mesmo. Mas tamo aí, vamos lá. Tira, peraí, Zé Ruela. Tira, peraí, Zé Ruela. Tira, peraí, Zé Ruela. Tira, peraí, Zé Ruela. A algema do ovo, né, Pê? Não é algema, é gema, cabeção. Ah, tá. Gema de ovo, vai. Gema de ovo. Gema de ovo. Vai, Zé Ruela. Eu tenho cabelo do Pedro. É, porque é meu não tem cabelo. O meu tem cabelo grande. Eu tenho cabelo grande? Aham. Fala pra todo mundo. Fala, meu pai tem cabelo grande. Você tem cabelo grande. Viu, galera? Meu tem cabelo grande. Viu? Vocês falam em falar que eu não tenho cabelo grande. Eu tenho sim. Eu fico atolando e eu acredito nele. Só colocou uma peruca. Tá chovendo pra caramba aqui, velho. Bem na hora que eu tô gravando. Vai apagar a luz. Não vai apagar a luz. Já soubendo apagar a luz. Hã? Já soubendo apagar a luz. Deixa eu ver aqui, galera. Então é o seguinte. Vocês estão fazendo esse tema aí, tá? Vou tá terminando o vídeo. Espero aí. Nossa, tô filmando aqui, tô filmando ali. Filma aqui. Galera, o bagulho tá cheio. Espero aí que vocês estejam gostando. E ó, prontinho. Pode esperar crescer. Até mais. Tchau.